Grande presidente da CBF, sou eu Romário, tô aqui ao lado aqui do Web, nosso amigo. Eu te liguei aí, primeiro pra dizer que tô aqui à disposição pra te ajudar no que for possível e te desejar sorte aí, sabedoria. Tenho certeza que tu vai comandar essa porra aí como você sempre comandou a tua federação lá da Bahia. Que precisar amigo, tamo junto. Valeu, um abraço.